Olá, amigos! Começa agora com a exibição para todo o país, mais uma edição do Momento Embrapa Pecuária, uma produção conjunta entre o Canal Agro Brasil e o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. A presença deles indica alteração na acidez do solo, causam transtornos para o trânsito de máquinas agrícolas e competem no espaço com as gramíneas das pastagens. Estamos falando do cupim. E a equipe de reportagem do Momento Embrapa Pecuária foi ouvir o zootecnista da Embrapa H de Corte, Haroldo Queiroz, sobre esse assunto. Acompanhe a entrevista. Não existe uma época certa para fazer o controle dos cupins. Isso pode ser feito o ano todo, mas normalmente, após a reforma das pastagens, que acontece em outubro e novembro, é o melhor momento para combater essas pragas. Depois da reforma das pastagens, boa parte dos cupinzeiros são mortos e aquela porcentagem menor que retorna vai ficar bem menor e bem mais fácil de controlar. Imagine, se você tem que perfurar com uma barra de ferro um cupim que já está com um metro de altura, um metro e vinte, ou você prefere perfurar um cupim que está com 40 centímetros de altura. É muito mais fácil, então, você controlar um cupim novo, que reaparece após a reforma da pastagem, do que aqueles cupins muito velhos, muito altos. Em relação à fertilidade do solo, ainda não está confirmado se os cupins causam benefícios ou prejuízos, mas reduzem a área útil das pastagens e causam dificuldade para a movimentação de máquinas e animais. O cupinzeiro duro, o cupim de montículo alto, ele é um impedimento mecânico para a circulação de máquinas na área. Você quer passar um adubo, está lá os cupinzeiros atrapalhando, vai passar uma roçadeira, está lá atrapalhando, ele realmente atrapalha o uso de máquinas na área. Existe um outro dano também, que pode ser considerado, que o cupinzeiro, aquele que já está morto, oferece abrigo a animais peçonhentos. Você tem lá aranha, você tem escorpião, cobras que podem atacar o rebanho. Tanto para o cupim de montículo, o mais comum, quanto o mais perigoso, o cupim mole, do gênero sintermis, o controle pode ser feito de duas formas, mecanicamente ou quimicamente. Esse aqui é um cupim de montículo e você deve perfurar até encontrar a câmara da rainha. Você deve usar uma barra de ferro e perfurar toda essa parte dura, vai batendo, vai batendo, até mais ou menos 20 a 30 centímetros abaixo do solo, você vai encontrar uma parte mole, sem resistência para a barra. Então, você para de perfurar, insere uma mangueira com um funil e derrama o veneno lá na câmara da rainha. Esse aqui é o cupim perigoso, é o sintermis, chamado cupim mole. Muitas vezes ele se parece com um formigueiro. Esse aqui já está extinto porque nós controlamos, o capim já está crescendo em cima dele. Mas normalmente ele é uma área elevada de 20 a 15 centímetros e se parece com um formigueiro, se confunde com um formigueiro. No caso desse cupim mole, você precisa avaliar o tamanho dele e a cada metro quadrado, você vai aplicar uma dose de veneno. Esse aqui com duas doses já conseguiria eliminar a colônia. Então, faria um furo ali, outro furo aqui, vai batendo a barra, mais ou menos até chegar a 20... Essa aqui, como ele é todo mole, não dá para distinguir do duro do mole. Então, você bate, perfura, até chegar a mais ou menos 20 a 30 centímetros abaixo do nível do solo. A presença do cupim desagrada os produtores rurais, principalmente na hora da compra de uma área. Mesmo assim, os especialistas no assunto não têm uma ideia formada sobre o grau de prejuízo que os insetos podem causar. Pesquisas mostram que 200 cupinzeiros no hectare podem ocupar somente 1% da área. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou deseja fazer sugestões, entre em contato com a nossa produção. O endereço é Rua 15 de Novembro, número 1197, bairro Centro. O CEP é 79002141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço eletrônico é momentoembrapa, arroba agrobrasiltv.com.br. E o telefone é o 67-3320-6100. E por hoje é só. Amanhã você acompanha a representação das reportagens exibidas nesta semana aqui no Momento Embrapa. Obrigado por sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto